Você sabia que é possível ganhar mais de 4 mil reais por mês trabalhando em casa, para empresas como Amazon, Facebook e entre outras empresas? Não é necessário experiência, basta ter um computador ou celular com acesso à internet. Saiba mais. Link na descrição. O Goiás! Um minuto de jogo. Você está vendo de novo aí o corte do Ramon de pé direito, da meia lua, na entrada da grande área. Elvis chapou bonito, tinha muita gente na frente do Ronaldo. Ele quando tentou chegar a bola já havia passado e está na rede. Sai na frente o Goiás. Que gol, hein? Olha aí, um passinho para a direita para tentar visualizar o chute. Quando tentou chegar já era uma zero, o Goiás na frente, Cabral.